Ele nos acompanha pela vida toda. Sheila. Priscila Giaqueto Domingues. Benedito. Escolhido pelos nossos pais, o nome é algo que gera polêmica. Alguns aceitam e gostam da escolha. Gosto. Era pra ser Keyla, só que no cartório não aceitaram. Aí minha mãe falou, então coloca Sheila. Outros como a Priscila e o Benedito, nem tanto. Não. Não. O IBGE divulgou uma lista com os 10 nomes mais populares entre os brasileiros. Maria lidera com folga. São mais de 11 milhões espalhadas pelo Brasil. Em segundo lugar ficou José, com pouco mais de 5 milhões e meio de registros. Bom, e se você acha o seu nome estranho, imagina a Xerox do Brasil. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Ou então Ford da Silva Chevrolet. São nomes verdadeiros, que devido a uma lei, isso não existe mais, né Adriana? Isso mesmo. A Adriana é chefe de um cartório e a gente veio saber os nomes mais estranhos que as pessoas já vieram registrar aqui. Ela nos mostrou os livros centenários que ainda aguardam por aqui. O livro é datado de quando esse livro aqui? Tem uma ideia? Esse livro é de 1890. 1890. Eles estão muito bem conservados e nos impressionam a delicadeza na caligrafia de quem registravam as pessoas. Uma arte, não é mesmo? Ainda de acordo com a IBGE, os nomes em que décadas passadas ganharam destaques, como Romário e Ronaldo, despencaram. Já o sobrenome de um ídolo do futebol argentino disparou. Riquelme. Pelo visto, o resultado do 7x1 contra a Alemanha fez muita gente mudar de ideia, não é? Segundo a Adriana, ainda existem pais sem noção alguma na hora de registrar o filho. Quais nomes que você já teve que barrar aqui? Por exemplo, Los Angeles. Aí a gente convenceu o pai, explicou o que era e ele acabou registrando com outro nome. Teve uma outra pessoa que queria McLaren. Também a gente orientou, acabou desistindo. Já teve casos que os pais insistiram nisso. Aí nós mandamos um requerimento para a juíza corregidora e a juíza, no caso, orientou a não registrar. Esse é o procedimento? Isso. Se a pessoa insistir. Mas, na verdade, a gente tenta convencer no balcão que aquele nome não é legal, que não é nome ou que é sobrenome. A gente já faz essa pré-agendagem aqui no balcão. Se a pessoa insistir, daí a gente encaminha para o corregidor. Devido aos abusos dos pais na hora do registro, foi criada uma lei em 1973. Chama-se Lei de Registros Públicos, que neste caso envolve também os nomes das pessoas nascidas no Brasil. A lei proíbe que o pessoal do cartório registre nomes estranhos ou então com duplo sentido. Uma rápida pesquisa no site do IBGE e descobrimos que o nome Sofia, como o da pequena filhinha no colo da Priscila, continua despertando paixão pelas famílias dentro e fora do Brasil. Já que falamos em Brasil, mais de 1.100 pessoas têm a honra de carregar esse nome. Outros 22 foram registrados com o nome de gringo. Ricos são 161 e nenhum registrado como pobre. E Deus, então? Ele está com certeza entre nós. São 234. Cristo também está por aqui. São os 256 espalhados entre o Nordeste e Sudeste do país. E veja só, mesmo depois da lei, que proíbe nomes estranhos, 40 pessoas receberam o nome de fulano e 24 ganharam o nome de beltrano. A insatisfação com o próprio nome gera outro problema. A tentativa de mudar através da lei aquilo que os pais escolheram com carinho. Como é o caso do Benedito. Já tentei. E não conseguiu? Não. Mesmo quando eu casei, que teve mudança, insisti também e não conseguia. A mudança de nome é permitida no país. Mas não é tão simples assim o processo, como explica aí a Adriana. Adriana, as pessoas que de repente têm um nome registrado e é motivo de chapota, piada, existe uma forma de mudar isso? Existe. Na verdade, assim, com a maioridade, com 18 anos, a própria pessoa pode requerer isso em cartório. Ela tem que provar isso, juntar a documentação e a gente monta um processo e manda para o juiz corrigedor. Isso só dentro da maioridade. Se ela for maior, então ela entra com o processo judicial, o advogado vai fazer uma petição, explicar o caso. Se o juiz concordar, sim. Mas pode ocorrer o caso do juiz não concordar. É necessário ter um advogado? Sim, é necessário. Ele vem com o advogado aqui ou procura diretamente um foco? Se for aqui, não precisa do advogado, mas é só dentro de 18 anos. Ah, se ele tiver 18? Isso. Se tiver 19 anos, já não pode ser por aqui. Que coisa. É. É a lei que fala isso. É só dentro da maioridade. Então, se tiver 19 anos, 20 anos, ele entra com o advogado, explica os motivos e se o juiz corrigedor concordar, sim. Espero que tenha gostado da matéria. Vai fazer o registro do seu filho? Escolha um bom nome, né? Com certeza.